Pra que falar, basta olhar Tu és a mais linda aqui Corpo sensual, fora do normal Como tu eu nunca vi Só de olhar pro teu estilo Imagino como tu danças Baby não estou tranquilo Te quero dentro da pista Estendo a mão e tu me aceitas Não dizes não, pro meio me levas Nossos corpos bem se entendem Lá dentro da pista Moça não dá passada Fica mais calma, chega perto Goza bem apertado Não deixa espaço desse jeito Goza em mim Podes me abusar Baby estou a gostar Goza em mim Tira a timidez Fica à vontade E agora Goza em mim E da forma que tu Goza em mim Goza em mim Eu nunca dancei com alguém assim O teu toque me provoca Continua estou a gostar Só não dá passada Mas podes me agarrar Do teu jeito Pra mim está perfeito Não pense mais nada Só quero ir te arranjar Até a noite acabar Vamos continuar a colar Faz assim Call em mim 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 Moça não dá passada Fica mais calma, chega perto Call em mim Call em mim Goza bem apertado Não deixa espaço desse jeito Call em mim Podes me abusar Call em mim Baby estou a gostar Call em mim Tira a timidez Fica mais calma, chega perto 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 O que é isso?